Era amor o que sentia francamente Não era desejo, não, um martírio, enfim Era amor o que te trazia doce medo No bater do coração um sonho lindo Era amor o que te trazia doce medo No bater do coração um sonho lindo Se tivesse coração dentro do pão De certo sabias já mas não te ralas Já sabias razão e qual jeito Das pancadas que me dá quando falas Já sabias razão e qual jeito Das pancadas que me dá quando falas A bater sempre a bater se faz loucuras Se diz sim ou se diz já não bate também Vá lá a gente entender certas alturas O bater do coração se adora alguém Vá lá a gente entender certas alturas O bater do coração se adora alguém Ensinei meu coração sem fingimento Uma vez a dizer-se à despedida Ele teimou Ele teimou Disse não nesse momento E tu fugiste de mim para toda a vida Ele teimou Ele teimou Ele teimou Disse não nesse momento E tu fugiste de mim para toda a vida Ele teimou Ele teimou Ele teimou Ele teimou Legenda Adriana Zanotto